Fala galera, estou ali na área trazendo mais um comentário pra vocês e hoje galera eu estou aqui trazendo um Rainbow Six pra vocês Ranked Lonnie Wolf aqui né, um Ranked Solo aqui, um Solo Q de Rainbow Six e Ranked E como vocês podem ver, eu estou no Rank Diamante já né, eu até tuitei, algumas pessoas me parabenizaram, brigadão aí Logicamente eu joguei bastante partida sozinho, mas esse final aqui eu joguei com bastante brothers meu E assim ó, agradeço assim a jornada pra pegar o diamante, foi bem complicada porque tinha bastante gente trolando de vez em quando E aí a gente fechou dois brothers nossos aí e a gente meteu o pé aí pra pegar o diamante Eu consegui pegar, a galera ainda está conseguindo pegar, mas é isso aí galera, vamos que vamos Trazendo o Rainbow Six aqui no canal agora com esse novo PCzinho Lembrando que hoje galera, vai ter live stream de Rainbow Six, então fica esperto no canal da Azubo Então já dá follow aqui na descrição, beleza? Hoje vai ter Rainbow Six lá no canal jogando Ranked com a galera E por enquanto eu estou jogando solo, mas talvez né, daqui a uns tempos eu não traga uma partida aí Junto com a galera da Prime e tudo mais, beleza? Então é isso aí, vamos procurar aqui, quando a gente achar a gente volta Bem, encontramos uma partidinha aqui, House, né Não é um dos meus mapas favoritos pra jogar Ranked porque Bomb in House é uma bosta Tipo, eu odeio esse mapa pra Bomb e eu acho que pra qualquer modo, esse mapa já tem, tá bem manjado né, vamos falar a verdade Então como vocês sabem, eu jogo de dock, de termite, logicamente nessa série Eu vou estar jogando com outras classes aí né, eu vou estar me arriscando um pouco Porque é Ranked e eu não... e assim, eu tô jogando mais de boa agora Que eu consegui pegar um Rank mais alto Ah, mas se você jogar zoando... quer dizer, não é zoando galera, eu não vou jogar tão sério quanto eu tava tryhardando, tá ligado? E eu tava tryhardando um pouco né, pra conseguir pegar o diamante e tudo mais Então vamos lá, vamos jogar de dock, como vocês sabem, defesa é embaixo né Defesa é embaixo, como vocês sabem, tem que fechar as duas garagens A garagem pequena e a garagem grande né A garagem pequena e a garagem grande são por onde, na maioria das vezes, os inimigos explodem né O termite explode pra poder né, fazer o ataque deles Lembrando que... caramba, deixa eu dar o diminuidor do jogo aqui galera Nossa, tá alto pra cacete E está alto... não, eu vou diminuir aqui pra mim, eu vou diminuir aqui ó Aí diminuir aqui no somzinho E como vocês sabem galera, aqui a galera ataca pela frente né, na maioria das vezes pela garagem Então assim, se você não defender a garagem cara, vai fazer muita cagada mano, vai fazer muita cagada E principalmente, se eles estourarem a garagem grande e a pequena, vai fuder muito Então já vou até avisar aqui, ô bandite, defende a garagem pequena aí bro Aí a galera já até me reconheceu Então vamos que vamos, vamos que vamos Eu não botei meus arames mano, deixa eu botar aqui, porque senão fodeu Fodeu Quebrar essa porra aqui, eu sempre gosto de destruir essa merda Botar um arame aqui, botar um arame aqui Sempre ajuda né mano, botar dois arames aqui pra não evitar ruxo O cara ficou olhando ali e é GG Vamos ver Ih, o cara já caiu, ih, marotou O cara tava marotando e se fodeu mano, aí acho que pegou ele Vou dar uma olhada aqui Deixa eu dar uma olhada nas câmeras galera Opa Explodiu aqui na frente mano, já Eita cuzão, dei a cara ali Eita cara, fodeu mano Tô cercado, eu não posso sair daqui Vou fazer o seguinte Entrou academia Entrou academia Pode que tá aberto aqui né gente Porra O cara tá aqui, o cara tá passando aqui Opa, opa, opa Caramba, eu não sei qual que foi pior, se foi eu ou ela Ou morreu Ai fodeu Troca pra arma Troca pra metralhadora, MP5 Eu tô sozinho aqui Ai, caralho, de onde que ele me pegou? Nossa, ele varou Caralho, o cara mandou bem Olha isso Ele mandou bem, ele varou Caralho Que bala Mandou muito Opa, quase que mandei um chateado Mandou muito Caralho, o cara teve uma noção de jogo boa ali Eu ia tentar correr pra academia né Foda que eles não abriram entre os bombes né E é um erro fazer isso nesse bombo aqui Enfim Vamos lá, o cara pegou meu termite Vamos de Thatcher, vai Não, de Thatcher Vamos ver Eu posso ir de Thatcher Blackbeard é uma boa Eu vou de Blackbeard tá Eu vou de Blackbeard Eu sei que ele tá bastante nerfado né A galera sabe muito bem disso né Porque agora são dois escudos E os escudos dele só tem 150 de vida O que é bastante, sim É bem merda Porque o escudo antigo era 800 de vida Ou seja, nem juntando os dois escudos que ele tem agora Ele junta o tanto de vida que ele podia levar né Na cara E assim É, vai ser defesa embaixo também deles né Então vai ser bem de boa Eu vou fazer o seguinte Como eu não tô em comunicação com a Ashe Porque eu na maioria das vezes Eu sou o cara que drona pra Ashe Né, eu vou deixar quieto E vou jogar Meio que A gente tá solo que aqui É solo kill É desse jeito mano Solo kill você joga sozinho E é isso aí mano Porra, mas eu vacilei Eu podia ter pegado facilmente a Ashe E não ter perdido aquele tanto de vida velho Sei lá, eu tô meio É a primeira partida do dia Eu tenho que Eu tenho que ficar um pouco mais de boa Entendeu Eu tô Eu tô um pouco Vamos dizer assim Também nervoso né Porque é a primeira vez que eu tô trazendo o ranked aqui pra vocês É normal, é normal Então vamos lá Quebrar essa câmera aqui Botar o meu escudinho Vamos ver se não tem ninguém campeirando ali em cima Opa, opa Opa, opa Levei dois tiros aqui nesse escudo Perdi 25 de vida Pau no cu do caralho Esse filho da puta Tem um cara segundo andar viu Tem mais um segundo andar É bandite Bandite tava Câmera pra cá Bandite tava segundo andar Deixa eu ver Deixa eu ver se ela botou a câmera aqui né Não, não foi aqui Bandite ainda tá segundo velho Estoura aí que é nóis Vou ficar lá no Aqui no deck Vamos lá Ele estourou aqui Agora vamos usar O escudo do Blackbeard ao nosso favor Ó o cara vazou mano Olha ele Derrubei a Valkyrie Valkyrie eu derrubei Tá banheiro, banheiro Boa, boa Ó Vamos usar o nosso favor Ó pegou o cara Derrubou ali em cima Só tem mais um Então vamos lá Ó esse time tá muito Esse time tá muito Eficiente Eficiente Quebra essa câmera O cara entrou direita Eu entro esquerda Vamos limpar a esquerda aqui E pegaram Porra Tá eficiente demais esse time Pô Eu tô de Blackbeard Eu sou acostumado a ser o Thermite O Thermite é aquele cara que Assim O Thermite é aquele cara que simplesmente Ele tá carregando a bomba Ele tem que terminar os bombes Tacar as smokes Pra limpar o Jagger Se não tiver Thatcher Ou a Twitch não conseguir E plantar o Defuser Só isso que ele faz Tá ligado Então vamos fazer o seguinte A gente jogou de dock Vamos jogar Vamos jogar com uma classe diferente Vamos jogar de Bandite Bandite é uma classe Eu jogava de Bandite Antes de jogar de dock Porque antigamente Antes do patch 4.2 A galera só jogava de hook E eu era hook do time Mas antes de jogar de hook Eu jogava de Jagger e de Bandite Eu tinha uma boa Uma boa mira até de Jagger E antes do 4.2 A galera jogava de 12 Então assim A gente tinha o Hated jogava de Pulse E um amigo nosso Que era do nosso time Jogava de Valkyria Então ficava bem fácil Porque era 2.12 Eu de Jagger Marotando Junto com o Pulse Eu defendi o Pulse Porque é sempre bom O cara ficar fora É muito difícil Ficar sozinho fora O cara tem que ser Muito bom na rotation Pra ele não ser pego Então tipo assim Se você quiser Marotar É sempre bom Você ter um brother Você não pode ser escroto E tipo Sei lá Ficar longe do brother Se você tá ficando com ele Você tem que ficar perto Pra o cara poder te defender Pelo menos Então vamos botar os arames aqui Graças a Deus O bandit é o único operador Que tem 3 arames Vamos botar Já botou 2 Vou botar um aqui na porta Um bem aqui Porque se a Ashe Quiser ruxar de novo E botar um arame aqui Ele botou aramei Ah ele botou 2 Tá valendo Não vou botar mais nada aqui Então Vou botar só um aqui E eu vou fazer o seguinte Ah não botei Nossa não botei os bandit Caralho Volta pro Bob Ai meu Deus Volta pro Bob Ah o cara botou aqui Interessante O foda é que se eu botar Vai fuder tudo Vai fuder Vai fuder tudo Viaxei Vamos ver se consigo queimar uma carga Vamos tentar Vamos tentar Eu não tô escutando o jogo direito Porque Vamos ver se eu escuto Pera aí gente Vamos ver Que barulheiro do caralho capitão Esse cara Esse capitão tem bala Esse capitão tem bala hein Eita Ah tá revivendo Reviveu Tá subindo segundo andar Carrinho B Vou fazer o seguinte Vou botar as cargas aqui Foda-se mano Vou botar uma do lado do outro aqui E aquela última ali Eu não vou botar Porque até bom Se eles abrirem só ali É GG pra gente Do mesmo jeito Tá ligado Que ajuda Os cara tão tudo ali dentro Mano Caralho Cadê a Volta aqui Onde que tá o outro Onde que tá Onde 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 Cadê a Cadê a Cadê a Cadê a Cadê e Fecha de um lado Eu tô na outra escada Fica aí Tá A gente Fechou ele Pode ficar Aqui tem um Carreiro E Tá Hpackare de Onde Eu vou correr aqui. Uh! Ó o bait! Ó o bait! Ah, moleque! Eu mando muito! Eu dei um bait, velho. Vocês viram isso? Olha lá, eu passei. Uh! Aí eu voltei, ele já tava indo. Aí eu fui. Uh! Voltei. Nossa, que bait, velho. Que bait. Isso é fazer um bait, velho. Eu fiz uma jogada, numa live stream até, eu tava jogando com o Rafa e com os outros caras, mano. Tipo, o cara tava dentro do bomb. Ele era 12, era caveira, se eu não me engano. O cara tava jogando. É, o cara tá jogando de novo, eu vou... Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou com o capitão. O capitão é um... uma coisa que eu manjo também. Eu jogo de vez em quando, né? É o que eu mais manjo. Depois do Thermite. E assim... Uh! Foi mal, gente. Esqueci de dropar o defesa pro Thermite. É... E assim... É... Eu fiz uma jogada e eu fiz a mesma coisa. Eu falei, mano, eu tô com 10 de vida. Vai entrar vocês dois pra esquerda e eu vou entrar pra direita. Só que eu vou entrar primeiro, logicamente, porque eu tô com menos live e o cara vai pensar que eu vou pegar ele por trás. Eu fui, o cara foi atrás de mim. Só que, na verdade, era pros caras matarem ele. Aí o que aconteceu? Eu deitei na frente dele. Foi até no avião presidencial isso. Eu deitei, eu matei ele e o amigo meu deu o TK porque ele valou o corpo dele e me matou. Porque eu tava com tanta pouca vida que ele deu um tiro na minha perna e eu morri. Tá ligado? Foi bem... Foi bem escroto. Mas, véi, tem que manjar das malevolências, dos dibres. Tem que manjar dos dibres, rapaz. Eita. O Esqueci, já corre aqui quebra a garagem, mano. Abre a garagem. Rápido, rápido, rápido. Aí, 4 segundos, 3, 2... Eles não tão renforçando, mano. Eles não tão renforçando. Tem gente em cima. Gente em cima. Gente em cima da garagem. Gente em cima da garagem. Abre a garagem já. O cara vai abrir a garagem. Quebrar aqui. Boa, moleque. Cuidado, janela de cima. Ó, deixa eu... Essa janela não tava aberta, não? Porra, demorou, hein, Esque? Caralho, ela podia ter quebrado aqui, véi. Caralho, mano. Não, ela não... Jura que ela não quebrou? Caralho, vacilo, mano. Pô, Esque vacilou, hein? A Esque vacilou. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar fazer um rush. Foda que é difícil fazer esse tipo de rush. Peraí, deixa eu... Tem uma câmera bem ali, ó. Tá quebrado? Já tá quebrado. Foda que eu não manjo muito fazer rush. Mas eu vou tentar... Peraí, eu vou... Eu vou dronar com esse drone. Dronar com esse drone é foda. Mas eu vou dronar com esse daqui, porque senão eu vou ter que soltar outro e eu vou perder. Eu tô com medo de me vararem aqui, porque essas janelas aqui são fáceis do cara pular e me pegar. Não tem nenhuma câmera, né? Então, ó. Ih, o cara pegou dois. O Jäger lá em cima. Os caras estão em cima, mano. Então, eu vou fazer o seguinte. Ó, aqui tá livre, velho. Aqui tá livre. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tacar granada e vou entrar aqui dentro. O que eu vou fazer? Vamos tentar. Vamos tentar. Não custa nada, mano. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai, vai. Vai, 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 vai. Esperar. Ninguém sabe que eu tô aqui ainda, velho. Opa. Ninguém sabe que eu tô aqui. Vamos ver, vamos ver. Pode ter sinuca, bro. Ó, ninguém sabe. Ó o Hulk aqui, mano. Não pensou que eu estava aqui, né, mano Andrinho? Não imaginou que o... O Dibre. Fizesse o Dibre. Vamos tacar ali o foguinho. Pra mim, me luchar. E eu vou fazer isso aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo isso, mano. Não vai dar certo isso. Filha da puta! Eu sabia que ele ia dar certo. Ainda falei. Caralho, eu matei! Meu Deus! Eu... Matei! Não acreditei. Não acreditei. Caralho. Mitei. 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 Eu matei. Eu matei. Granadinha. Pokebola. Toma. Aí. Tomou no cu... Vem, eu matei, cara. Que lindo, velho. Eu matei, mas eu... Quer dizer, eu morri. Eu, tipo... Eu troquei a kill, né? Tipo, um barra um com o Hulk. E... Quer dizer, eu matei o Hulk e matei o outro e troquei a kill, mano. Então valeu, velho. Valeu. Esse rush valeu. Valeu muito, velho. Caralho. Dessa vez eu vou jogar de dock. Vai. A gente vai ficar no segundo andar, né? O segundo andar é bom jogar de dock. O foda é que o dock... A gente pode se fuder muito ou pode se dar muito bem. Então eu vou de shield, porque lá em cima a gente consegue... A gente consegue... Quer dizer, vai ser segundo andar ou vai ser garagem, normalmente, galera. Não recomendo pegar... Opa! Quase que eu caio aqui por causa do castle. É... Não recomendo botar sinuca aí embaixo, porque senão você tem que proteger dois lugares. Além de que sinuca, você não fica lá dentro, porque é muito aberto. Tem muita... Muita... Como eu diria? Tem muita... Tem muita janela. Então é tenso. O cara vai fechar com ali. Deixa eu fazer isso aqui. Porra, tô querendo botar o shield, mas... Será que... Mano, eu lembro de dar botar shield aqui, velho. Porra! Não dá, velho. Really? Ah, dá. Botei. Quer dizer... Aqui, né? Sério, velho? Não, dá pra botar mais pra direita, né, mano? Botar aqui perto, grudado aqui, ó. Mano, o shield tem que proteger você, tá ligado? Não adianta você botar um shield, que ele não vai servir pra muita coisa, tá ligado? Então, tipo assim... Nossa, não vai dar, mano. Não vai dar. Ele não vai proteger muito bem. Vai dar pra ficar atrás dele, né? Por causa dali, né? Mas é isso aí. Ô, 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 ô... Castle, abre aqui entre o bomba aqui, velho. Ah, não, não abre não. Abre não. Cara, os caras fecharam o bomba B, velho. Os caras fecharam o bomba B vai dar muita merda. Porque se os caras entrarem, como tá tudo fechado, eu não consigo varar e ninguém consegue varar ninguém, tá ligado? E o Glass já pegou alguém, mano. O cara deu a cara lá na janelinha da Switch e tomou no meio do cu. Vou fazer o seguinte, então. A gente vai ter que... Deixa eu dar uma olhada nas câmeras. Pra ver se eu consigo ver de onde que eles estão vendo. Já quebrou as câmeras tudo, mano. Só tem a câmera da garagem. Eita, porra! Eita! Nem fudendo. Mas fudeu, Ash. Os caras tão rushando nele uns malucos, mano. Então, pera aí. O Castle tá me protegendo aqui. Não tem ninguém aqui, ninguém... Deixa eu ver se alguém vai entrar aqui. Aí, ó. O Buck já matou mais alguém, mano. Matou o garagem. Opa. Opa. Eles vão tentar entrar, mano. É isso que é foda. É isso que é foda, gente. Opa! Matou o glass. Opa. Tem banheiro? E agora eu tô quebrando aqui. Fudeu. Agora eu tô sozinho. Agora fudeu. Fudeu de vez! Eba! Dá um pouquinho, moleque! Ah, moleque! Eita, cuzão! Eita, cuzão! Eita, cuzão! Nossa, ele tá ali. Eu vou morrer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir isso aqui. Eu abri isso aqui? O cara entrou dentro do mob. Peraí. Tá quebradinho ali na direita. Calma. Quebradinho na direita, ele falou. Peraí. O cara plantou o bomb. Peraí. Fudeu. Fudeu. Fudeu! Matei, moleque! Jogo muito! Tico sem vídeo, essa porra, rapaz. Jogo muito, essa porra. Enfim, galera. Ganhamos essa merda. Mate point. Vem chupar minha pica. Uh! GG. É nóis. É nóis, gente. Porra, mandamos muito. Mandamos muito, gente. Enfim. Não esqueça de deixar o like aí no vídeo. É nóis. Primeira partidinha de Rainbow Six com PC novo aí pra vocês verem que o negócio tá a cavalo, meu negócio está a cavalo e é nóis. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!